Deixe seu like e inscreva-se em 5 segundos, senão você não vai conseguir atualizar pra temporada 2 quando ela chegar, hein? Você tá ligado, né? Quem falou e quem deixa o like aí, acontece as coisas, então deixa o like. E se inscreve também, bora pra meta de 232 mil inscritos, galera, vamos, vamos, vamos. Muito obrigado pelos 230 que a gente chegou recentemente, bora pra 232, 232. E é o seguinte, Fortnite capítulo 3, temporada 2. Sim, acabamos de entrar na temporada 1 do capítulo 3. Depois de muito, muito tempo, finalmente chegamos nessa temporada. E simplesmente já estamos falando e temos rumores barra vazamentos sobre a temporada 2. E é o que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Vazamentos sobre a temporada 2 do capítulo 3, que vai estar chegando depois de março. Mas antes, é claro, vai na sua lojinha de itens, apoie um criador e coloca lá o código CASTOR. KSTOR, clique em aceitar e tamo junto. Muito, muito obrigado a você aí que tá me apoiando na loja. Detalhe super importante, muitas pessoas estão perguntando sobre os presentes. E sim, voltaremos a mandar presentes em breve, mas calma lá. Que pra você participar, você precisa comentar o seu nick, sua plataforma aqui nos comentários. Junto com uma frase muito legal. Uma frase pra poder não entrar no spam. Então comenta alguma coisa sobre o vídeo e depois o seu nick, sua plataforma. Se comentar várias vezes aí, é perigoso ir pro spam e eu nunca ver seu comentário. Aproveitando que você tá aí embaixo, deixa o like, se inscreve e bora para o vídeo. Eu tava com outra ideia de postar outra coisa no vídeo de hoje. Só que simplesmente, o Tabor Hill, que é um youtuber que já vazou muitas e muitas e muitas coisas. Coisa do capítulo 1, capítulo 2 do Fortnite. Por exemplo, a temporada 2, se eu não me engano, inteira ele vazou. A temporada 3, o evento ao vivo da temporada 2, o evento ao vivo da temporada 3 e muitas coisas. Esse cara simplesmente chegou e falou, ó, o mapa vai ficar totalmente inundado. Ninguém tá nem aí. Vai chegar tubarão em tal data no jogo. Simplesmente chegaram. Então ele tem informações privilegiadas. Ele cresceu por causa disso também. O canal dele bombou lá na gringa, por causa que ele tem muita informação. Alguém, algum primo, alguém que ele conhece, trabalha dentro da Epic Games e sabe dessas coisas. Simplesmente falaram. Então ele já tem informações sobre a temporada 2 do Fortnite. Quando ela chega, mais ou menos, a gente também já sabe que vai estar chegando uma homena ali em março. Até porque acaba a temporada 1 do Fortnite em março. Esperamos que não tenha nenhum atraso, nenhuma prorrogação. Até porque a prorrogação é legal, porque vai vir itens grátis. Mas a parte ruim é que simplesmente a gente não vai poder jogar a temporada 2 tão cedo. E já demorou muito, vai ter 4 meses de temporada. Então, a prorrogação ainda vai ser pedir arrego. Uma das coisas que provavelmente, se não chegar agora, nessa temporada 1, pode ter chegado na temporada 2 ou até na 3, é uma skin do Aliei. Aliei. É um cara que lá na gringa é muito, muito famoso. Ele tem quase 20 milhões de inscritos no canal dele. E ele tem muito conteúdo sobre Fortnite. Ele é simplesmente um dos maiores de lá. E, pelo que parece, o Fortnite, no seu Discord, fez uma menção honrosa a ele ali. Simplesmente, o Fortnite postou no seu Discord, o Battle Bass Band. Ele postou o seguinte, escolha seu Icon Series favorito. A skin do Icon Series favorito para 2022. E tem Loser Fruit, Ninja, Leclan, Gravity, Lazer Bean. Lazer Bean? Lazer Bean. É Lazer Bean. O Bugle, Marshmallow, Major Lazer, Ariana Grande, J Balvin, Harry Kane, Marcus Reus, Leobron James e Neymar Jr. São todas essas skins Icon Series. Só que lá no comecinho da mensagem tá 5, 4, 3, 2, 1. Oh my God, it's a Diploduclos. Eu não sei o que é Diploduclos. Provavelmente é um dinossauro. Tem um emoji dinossauro depois. Só que se você olhar ali, ó, tem Oh my God, it's a. E esse Oh my God, it's a é o arroba do AliEi. É Oh my God, it's AliEi. E simplesmente muita gente já tá confirmando, né? Eu não sei se confirmaria, mas mencionando que provavelmente sim, poderíamos receber. E foi o Gematrix que postou. O Gematrix também é um cara que tá vazando muitas coisas aí dentro do Fortnite. Então, como eu disse, pode tá chegando em breve, pode tá chegando agora, nessa temporada 1 do Fortnite ou na temporada 2, ou até mesmo depois ali, lá pro final do ano, na temporada 3 do jogo. Como eu tinha mencionado também, já chegou as empilhadeiras aí no jogo, certo? As furadeiras chegaram lá do outro lado. Então, se você quiser saber corretamente tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer, clica no card e vai lá assistir depois. Outro detalhe muito importante. Nem chegou a 19.10, que é a primeira atualização do jogo, né? A gente já recebeu algumas. Só que a primeira atualização em si vai tá chegando em breve, dia 11. Eu vou fazendo o vídeo mostrando tudo que vai tá chegando nessa atualização, então não se preocupem. Mas hoje colocaram em testes, começaram a trabalhar na 19.20. Começaram a fazer testes na 19.20, que no caso seria a segunda atualização, a terceira atualização, nessa temporada 1 do Fortnite. E sim, eles começaram a fazer. Mas pelo que parece, aqui de acordo com o vídeo do Tabor Hill, chegamos na melhor parte do vídeo. A parte que todo mundo tava esperando, os vazamentos da temporada 2 do Fortnite. Vamos lá, porque tá muito da hora e mostra muitas, muitas coisas. Mas é lógico, deixa o like, se inscreve e bora lá. Seguinte, de acordo com o Tabor Hill, no final da primeira ou na segunda temporada, vamos conseguir um veículo dirigível com torretas, que está conosco há um tempo. Que está conosco há um tempo. É uma frase muito interessante, porque não sabemos se é algum item que tá no jogo, algum veículo que já está no Fortnite, só que uma variação, por exemplo, uma caminhonete com uma torreta montada atrás. Ou você tá falando ali da própria torreta, né? Aquela torreta que a gente já conhece, só que ela vai ficar em cima de uma caminhonete ou algum outro carro. Porém, provavelmente vai ser aquela caminhonete que ele tá dizendo, tipo, já está com a gente nos arquivos. Porque foi vazada há um tempão atrás uma caminhonete, ou se não me engano era um carro, é uma caminhonete, acho que era uma caminhonete, com uma torreta montada. Falando que ia chegar em breve e tudo mais, só que nunca chegou. Então, provavelmente, essa aí é a chegada, a nova chegada dessa torreta, dessa caminhonete, vai ser por essa atualização, a segunda temporada do jogo. Não só isso também, um detalhe muito importante dessas torretas também é que vai criar uma jogabilidade muito melhor. Até porque quando você tá dentro do carro, você atira em alguém, você tá ali com uma R, uma MK7, apesar que a MK7 tá com um tiro muito bom. Só que vocês entenderam, é uma arma normal. Agora com uma torreta vai ficar muito mais forte os carros, e realmente tem que tomar muito cuidado, principalmente em duplas, trios ou squads. Até porque uma torreta montada ali em cima de um carro é bem difícil de alguém tá controlando ela, e o carro ao mesmo tempo. Na verdade é impossível. Não só no GTA, no GTA tem como. Outra coisa também que ele menciona no vídeo dele, é que estaremos quase em uma guerra com a Yoh. Ou seja, finalmente teremos uma guerrinha aí, uma rixa acontecendo com a Ordem Imaginária. E isso provavelmente vai ficar muito exposto com as coisas que vão acontecendo. Por exemplo, temporada 2 do Fortnite, capítulo 2, que no caso tinha aquela rixa entre Shadow e Espectro. Pode ser essa coisa. E não sabemos de qual lado a Ordem Imaginária estaria. Talvez ela ficaria na Shadow, pelas cores da Ordem Imaginária. Talvez. Ou ela ficaria na Espectro. Será que essa rixa, ou será que a Espectro e também a Shadow pode estar voltando? Até porque sabemos que o Midas vai voltar em algum momento no jogo. O próprio Donald Mustard já disse que ele vai estar voltando e fazendo as caras. Bem, eu não disse isso, mas ele falou que o Midas é muito importante. Mostrou um desenho do Midas e ele fez a mesma coisa com o Agente Jones. E olha só onde que o Agente Jones apareceu. Exatamente, no trailer e um pouco nessa temporada. Então provavelmente o que veremos aí acontecendo vai ser sim a volta do Midas em algum momento. E talvez, quem sabe, ele não comande o time contra a Ordem Imaginária. E isso seria insano de acontecer. Tanto pra história do jogo, tanto pra cativar os novos jogadores. E tanto pra cativar mais ainda os jogadores que gostam e adoram o Midas aqui dentro do Fortnite. E acompanham a história. Então o que ele diz é basicamente isso. Um cara fez aqui, ó, Mr. Rooster. Ele fez a imagem aqui. Ele fez uma imagem mostrando Fortnite Chapter 3 Season 2 Reality War. A Guerra da Realidade. E ali, né, dá pra gente ver o logo da Ordem Imaginária. E também a logo, se eu não me engano, do caos ali da Shadow. Obviamente isso aí é totalmente feito em base a temas. Então não se preocupem, tá? Pode já ter vazado as novas skins do passe de batalha da temporada 2. Não tá sabendo do que eu tô falando? Clica aqui no card e vai lá assistir depois. Só que eu vou tá fazendo um vídeo ainda em cima disso, dessa teoria, com vocês aqui. Talvez pra amanhã, quem sabe. Então já deixa o seu gostei aqui. Se inscreve nesse canal ativando o sininho. Pra você não perder nada, é sério. Se inscreve nesse canal. Se inscreve, se inscreveu. Muito obrigado. Porque eu vou tá falando sobre as skins e futuras coisas do passe de batalha, certo? Sim, podemos acertar as passos de batalha, as skins do passe de batalha da próxima temporada. Veremos aí como que vai ser. Até porque, nessa temporada, nós sabemos que uma das coisas mais importantes que tá acontecendo é nada mais, nada menos do que o 7. Esse é o mapa do 7. Esse é o local do 7. A gente pode ver pelos Joneses, os santuários e tudo ali. Os foguetes, as bases do 7, é tudo do 7 aqui. Então, simplesmente, a gente pode tá vendo essa guerra do 7 contra a Ordem Imaginária. Eu tinha mencionado o Midas, só que isso daí é uma hipótese. Provavelmente, não vai acontecer. O que vai tá acontecendo, realmente, vai ser nada mais, nada menos do que a guerra entre a fundação, o 7 ali, contra a Ordem Imaginária. E o Hapik Seca comenta aqui, ó. Se a Hapik recriar o conceito da capítulo 2, temporada 2, mas com o Yo e o 7, seria a melhor temporada de todos os tempos. Considerando que a Season 1, que enviará para a Season 2, com boas vibrações, e que o Yo e o 7, caso o 7, né? São duas facções completamente diferentes que trazem muitas armas, itens e possibilidades. Ou seja, ele menciona aqui, que realmente, se acontecer uma base, como eu tinha mencionado ali, uma temporada 2, em base à temporada 2 do capítulo 2 ali, com times, um contra o outro, pode estar trazendo muitas mecânicas. E quem sabe aquela mecânica de você sacudir algum jogador possa tá voltando agora, com essa atualização da temporada 2 do Fortnite. Você gostou disso daqui? Deixa o seu gostei, se inscreve no canal, até o próximo vídeo e tchau!